Se você curte baixar jogo gratuito pra jogar no seu console ou então no seu PC, toma muito cuidado ao baixar jogos dessa empresa. Hoje eu vou te contar como a Rarez consegue fazer games viciantes, mas depois de um tempo afunda suas próprias criações e afasta os jogadores dela. Seguinte galera, pra quem não me conhece, eu sou o Gugger Hell e nos últimos 4 anos eu passei boa parte do meu tempo aqui na internet focado em criar conteúdo relacionado a jogos online. E nesse tempo eu tive a chance de testar jogo bom, jogo ruim, isso acontece né mano, porém os jogos dos quais eu mais me identifiquei e mais produzi conteúdo foram justamente criados pela Rarez, que no caso foram o Realme Royale e o Rogue Company. Tanto que se você olhar o feed de vídeos do meu canal de 2018 pra cá, você vai ver que o que predomina de fato são jogos dessa empresa, porque foram jogos que obviamente eu gostei muito e também eu consegui encontrar um formato legal pra poder trazer vídeo pra galera. No quesito de versão eu não tenho do que reclamar mano, foram jogos maravilhosos, muito bons mesmo, porém como eu vi esses dois jogos nascerem e vi as suas comunidades crescendo também e depois diminuindo bastante, eu acabei percebendo uma coisa incomum que aconteceu nesses dois jogos e que eu já tinha visto algo parecido através do Paladins, que daqui a pouquinho também a gente já vai falar sobre ele. Nesse vídeo aqui eu só não vou citar um jogo que é feito pela Rarez, que no caso é o Smite, por alguns motivos. O primeiro deles é por conta que, pelo que me falam, é um jogo que tem uma comunidade bastante sólida, é um jogo mais nichado, que é basicamente como se fosse um LOL que também tem no console, porém como eu não tenho propriedade pra poder falar desse jogo, como eu não acompanho a comunidade desse jogo de perto, então eu decidi não falar sobre ele aqui. Então eu vou falar sobre o Paladins, sobre o Realme e sobre o Rogue Company, tendo um foco maior nesses últimos dois. E essa coisa que eu percebi em comum dentro do Realme e também dentro do Rogue foi o total amadorismo da Rarez, em termos de gestão de comunidade e também gestão dos próprios jogos. Mas esse problema não começa no lançamento dos games, ele começa muito antes. Se você colocar os quatro últimos jogos feitos por essa empresa lado a lado, você vai reparar que a base de todos eles lembra muito um outro jogo mais famoso do que ele, dentro daquele mesmo gênero. O Paladins lembra bastante Overwatch, Realme Royale e Fortnite, Rogue Company e Valorant, e Divini Knockout, que foi lançado agora em 2022, lembra bastante o Multiversos. Jogando os games, você percebe que eles não são 100% iguais e que eles não são cópias desses jogos mais famosos. Porém, quando você faz algo tão visualmente semelhante, você já acaba queimando o filme do jogo antes mesmo dele lançar. Porque muita gente olha pra aquele jogo e fala assim, vixi, mano, olha lá, cópia do Fortnite. Ih, a cópia do Valorant aí, terceira pessoa, pra falar que é diferente. Sabe, então as pessoas já vão torcer o nariz pra isso. Mas isso não é o principal problema. O principal problema mesmo é que as pessoas com isso olham pra o seu jogo e não veem como ser um produto que você caprichou realmente pra poder lançar e pra poder fazer a diferença no mercado. As pessoas olham pra aquele seu produto como se fosse uma coisa que você só lançou pra poder aproveitar o hype. Ai, Guga, mas qual que é o problema de aproveitar o hype? Toda empresa faz isso. Aproveitar uma tendência de mercado é uma coisa, eu até entendo. Beleza, você percebe ali que tem determinado gênero que tá estourando, então que tá pra estourar. Você vai lá e já se adianta e faz o seu. Porém, no caso da Heres, o que parece é que quando elas veem que uma empresa grande anunciou determinado jogo, eles já correm pra poder fazer um jogo às pressas ali, que nem maluco, pra poder lançar o quanto antes, pra poder simplesmente aproveitar aquele hype. E quando eles correm pra poder criar um jogo, ele acaba sendo lançado cheio de bugs. E esses bugs não são arrumados no longo prazo. Eu falo isso com propriedade, por conta que tem muito bug que tá dentro do Realme Royale desde 2018, e até hoje eles não conseguem arrumar. Muito bug na época do Rogue Company, mano. Os caras lançavam atualização falando assim, olha aí, ó, atualizamos o jogo, vários bugs aqui foram arrumados. Uma lista com 50 bugs arrumados. Quando eu ia na prática, seja dentro de um vídeo meu aqui no YouTube, ou então seja durante as lives, o pessoal comentava, falava assim, ô Guga, sabe esse bug aí no Xbox que eles falaram que arrumaram? Tá a mesma coisa. Sabe esse bug no Switch que eles falaram que arrumaram? Tá a mesma coisa no meu Switch. E várias pessoas diferentes passando esses relatos. Então o que acontece? O grande problema de você correr pra poder criar um jogo e lançar, por conta que tá no hype, não é você lançar o jogo. O grande problema é você não fazer um jogo bem estruturado. E é justamente esse o problema dos jogos da Heres. Os jogos não são bem estruturados. Então acaba que eles passam ali vários e vários tempos tentando arrumar e nunca conseguem. Inclusive eu gostava muito do Rogue Company, mano. Quem me via jogando percebia isso. Meus amigos que trocavam ideia comigo também percebiam essa parada que eu sempre gostei muito do jogo. Mas quando foi ali no começo de 2022, eu decidi parar de gravar ele. Por quê? Porque eles fizeram uma live, né? Um showcase, basicamente. Alguns jogos também fazem isso, né? Tipo assim, ó. O jogo vai atualizar, a gente vai lançar tal coisa, vamos fazer tal coisa, vamos matar o bug, vamos fazer tal coisa. Só que no começo de 2022 eles fizeram diferente. Não sei se agora, no 2023, eles vão fazer também. Mas basicamente foi um showcase do ano. Ou seja, eles meio que já passaram spoiler de várias das coisas que iriam acontecer durante o ano de 2022 dentro do Rogue Company. E a principal promessa deles foi a seguinte. Nesse ano a gente não vai trazer muito conteúdo pro jogo em termos de personagem novo, em termos de novos mapas e esse tipo de coisa, novas armas e tal, tal, tal. Por conta que a gente vai se focar em arrumar bugs. Porém, eu já tava vendo essas promessas em 2020, em 2021, e eu não queria ver mais isso pra 2022. Então eu simplesmente não acreditei nas promessas vazias. Igual eu citei num vídeo que eu postei recentemente aí do planejamento aqui pra 2023 no canal, na época teve um monte de gente que me xingou, que falou isso, que falou aquilo, mas a grande realidade é que, infelizmente, eu já sabia que o jogo ia continuar na mesma situação. Hoje passou um ano e eu pergunto pra vários amigos meus que jogam, e aí, rapaziada, o jogo melhorou? O jogo tá mais bacana? O jogo tá mais redondinho? Os moleques falam que não. Ah, mas melhorou tal coisa, melhorou outra coisa. Beleza, ok, porém, não é tudo aquilo que justifica você tá ali gastando o seu tempo dentro do jogo. Não é aquilo que justifica você tá criando expectativa, achando que o jogo vai crescer. Infelizmente, se você for fazer isso, você vai acabar se frustrando muito, mano. E aí, o pior de tudo é que, sabe o que acontece? Depois de dois anos, eles lançam um novo jogo dentro daquele gênero que tá no hype. Em 2016, eles lançaram o Paladins. Em 2018, eles lançaram o Realme Royale pra aproveitar o hype dos Battle Royales. Em 2020, lançaram o Rogue Company pra aproveitar o hype do Valorant. E agora, em 2022, lançaram o Divino Knockout pra poder aproveitar o hype do Multiversos. Infelizmente, é isso que acontece, mano. É justamente a cada dois anos. E o jogo que tinha sido lançado anteriormente fica meio abandonado, fica meio paradão, recebe uma atualização aqui, outra ali. Isso porque eu não tô nem falando, mano, de uma coisa que eles desvalorizam completamente. é a raridade de skin e a raridade de conteúdo de passo de batalha. Eu não sei se no Rogue Company já tá rolando essa fita aí, mas dentro do Realme, a quantidade de conteúdo de passo de batalha que volta pra loja, conteúdo em que você compra ali, teoricamente, pra poder ser exclusivo, pra poder ser realmente uma coisa, uma conquista ali, né, que você conquista durante a temporada do passo de batalha, os caras vendem, não tão nem aí. Não liga pra raridade de item, itens que eles dão, aqueles que às vezes estão pagos, depois eles dão gratuitamente, de uma forma ou de outra. Enchem o jogo de recolor também. Enfim, aquela coisa, mano. Não é querendo ser uma pessoa, tipo assim, nossa, desencorajando quem quer jogar, jogar. Não. Você quer jogar? Você joga. Vai lá, se diverte. Mas o que eu tô contando aqui é a experiência que eu tive nesses últimos dois anos que eu joguei games deles. E, infelizmente, o que essa empresa tem mostrado nos últimos anos é o mesmo ciclo vicioso, onde eles fazem jogos muito divertidos e quem se apega a eles acaba sofrendo no final das contas. Isso daí que eu tô falando é um vídeo com muito cunho pessoal, tá ligado? Porque eu realmente me chateei muito, porque eu sempre vi jogos da Rare S, principalmente olhando pro Helm e olhando pro Rogue Company, como sendo jogos um pouquinho mais tranquilos de você jogar, dentro de determinado gênero. O Helm e o Helm você não precisa, digamos que, ser tão tryhard igual no Warzone da vida. O próprio Rogue Company, você não precisa ser tão tryhard igual no Valorante da vida. Sempre foram alternativas mais casuais, mais relaxantes, mais legais de jogar. Eu não digo casual diminuindo os jogos, não. Eu digo realmente com mecânicas mais tranquilas pro cara que só quer chegar no trampo e dar uma descansada ali jogando um game. Só que de nada adianta você ter toda essa diversão e toda essa parada legal que eles têm nos jogos deles se a pessoa não consegue aproveitar isso. Por quê? Porque ela tá lagando, porque ela tá com um bug determinado ali dentro do jogo. E o problema de lag também é muito presente nos jogos da Rare S. A maior parte dos games deles tem poucos jogadores simultâneos, tá ligado? Pelo menos assim na Steam, que é onde a gente tem os status ali dos jogadores, você vê a maioria dos jogos deles chegando no máximo dois mil, três mil, mil jogadores, menos do que isso, o Realme Royale tá nesse momento. E quando os jogos deles ganham uma certa quantidade de jogador, pelo menos no Realme e no Rogue Company, acontecia muito isso, o jogo começava a ficar completamente travado. Vários lags de rollback, que é basicamente você tá andando pelo mapa, do nada você pega, seu boneco trava, você não consegue interagir com nada, quando você vê se tá lá atrás ainda no mapa e às vezes você vai até eliminar, dependendo da situação. Então assim, eles apresentam uma série de problemas onde acaba que isso prejudica muito a experiência de quem resolve dar uma chance pros jogos deles. E com esses problemas, o jogo acabava perdendo vários jogadores. E você de repente deve estar olhando e falando assim, pô Guga, mas eu nunca vi anúncio desse jogo no Instagram, nunca vi anúncio desse jogo em nenhuma rede social, eu acho que os caras não devem ter dinheiro pra investir em marca, né mano, em marketing, acho que os caras não devem ter dinheiro pra poder investir em servidores melhores, não devem ter dinheiro pra poder investir numa equipe maior, às vezes é uma equipe bem pequenininha que eles têm ali, e como eles não faturam muito dinheiro, porque não tem muita gente jogando os games deles, aí eles acabam fazendo isso, eles acabam não tendo grana pra poder investir no jogo. Mas é aí que você se engana, mano. Toda vez que eles lançam um jogo novo, eles contratam vários influencers gigantescos, mano. David Jones, Shroud, Ninja, Patriota, e vários outros malucos já fizeram publicidade pra jogos da Rare S. Inclusive, o Ninja, ele fez publicidade na época do Realme Royale, foi lá em 2018, inclusive graças ao Ninja, foi quando o Realme bateu a maior quantidade de pessoas simultâneas ali dentro do jogo, foi lá na Steam, em junho de 2018, o jogo bateu mais de 100 mil pessoas simultâneas, depois disso nunca mais chegou nem perto desse valor. Vocês acham que é barato você contratar o Ninja pra poder gravar o seu jogo? Não é, mano. E chamaram o Ninja na época do Realme, chamaram o Ninja dois anos depois na época do Rogue, e agora em 2022 ele também fez publicidade pra poder divulgar o Divini Knockout. Só que assim, eu não tô falando isso pra poder falar, olha, é culpa desses influenciadores. Não, não, não. Pelo amor de Deus. O Ninja, o David Jones, o Patriota, e vários outros criadores de conteúdo que são contratados pelas empresas pra poder realmente divulgar, eles são contratados por um motivo, porque eles têm alcance e porque esse tipo de coisa dá certo. Igual eu falei da quantidade de jogadores simultâneos aí que o Ninja já proporcionou pra dentro do Realme. Então isso é uma coisa que funciona e esses caras trabalham muito, merecem esse tipo de coisa. Mas o que eu tô usando isso daqui como exemplo é pra vocês poderem ver que a empresa não é uma coitadinha, não é uma empresa pequena que não tem grana pra poder investir em servidor, que não tem grana pra poder investir em equipe. Ou vocês acham que é o quê? Que é mais caro você contratar um servidor melhor do que você pagar pro Ninja jogar seu bagulho? Porra, mano, é milhares de dólares ali que você paga pra esses caras, mano. É uma grana muito grande. Porém, qual que é o pensamento dos caras? É um pensamento de curto prazo. Eles não pensam em ser uma empresa grande. Eles não pensam em ter jogos sólidos com comunidades fortes, com competitivos fortes. Não! Eles pensam em lançar um jogo a cada dois anos, ter um boom muito grande, ganhar muita grana ali no primeiro, no segundo mês daquele jogo e depois tchau. Tá ligado? É isso que eles pensam. Infelizmente, eles não têm esse pensamento de longo prazo. Pra eles vale mais a pena estar investindo em divulgar com criadores de conteúdo que vão cobrar vários milhões de dólares ali, milhares de dólares, né? Eles vão gastar mó grana. Com razão, na parte dos criadores de conteúdo, porque igual eu falei pra vocês, os caras fazem por onde, do que eles investirem ali um valor pra poder melhorar o servidor, pra poder trazer ali mais pessoas pra poder trabalhar dentro do jogo e de fato tentar arrumar os bugs, arrumar os problemas, pra poder, tipo, ao invés de contratar uma equipe ali pra poder realmente criar um jogo mais único. Eles não querem saber disso. Querem lançar jogo que tá no hype, parecido com outro jogo maior que tá no hype, pra poder conquistar jogadores e aí depois de dois anos lançar outro jogo. É esse ciclo. E todo esse ciclo que eu citei pra vocês, eles fizeram pelo menos nos últimos cinco, seis anos, cara, desde a época do Paladins. E eu sinceramente acho que isso não vai mudar. Foi igual o Geladeira falou com a gente na live. Ele falou, mano, se os caras fizeram isso no Paladins, fizeram isso no Helm, fizeram isso no Rogue e agora estão fazendo no Divino Knockout é porque tá dando certo. É porque eles estão enchendo o bolso de dinheiro. E se eles estão enchendo o bolso de dinheiro, não tem por que mudar a estratégia. Porque eles simplesmente não ligam pra qualidade do produto que eles vão ter e também não ligam em ter uma comunidade sólida no longo prazo. E mano, assim, falando de uma forma mais pessoal, velho, eu particularmente sempre me diverti muito com os jogos deles, tá ligado? No Paladins nem tanto por conta que eu jogava Overwatch antes e pra mim era uma outra pegada. Mas assim, no Realme Royale e no Rogue Company foram jogos que marcaram muito minha vida, sabe? Tanto em termos de poder ter conhecido várias pessoas, tanto em termos de ter chegado várias pessoas maravilhosas aqui dentro da comunidade, financeiramente falando também, assim, ah, foi a Highest que te deu dinheiro? Foi, mas foi basicamente minha grana aqui que eu consegui fazer através das visualizações e através dos jogos deles, né? Acabaram sendo uma ferramenta pra que eu conquistasse uma galera e também pra que eu crescesse os números do meu canal. O meu canal começou a realmente crescer através de um jogo da Rarez, através do Realme Royale. Antes eu tinha papo de 3 mil e poucos inscritos em 3 anos de canal. Passou 2 anos e já tava com 10 mil. Então assim, realmente foi uma coisa muito bacana pra mim, me ajudou bastante e tal. E eu sou muito grato. E justamente por isso que fica pra mim esse sentimento, tipo assim, mano, poderia ser melhor, poderia ser mais. Os caras fizessem o básico poderia ser maior isso daqui, sabe? E eu até hoje jogo o Realme Royale, mano. Jogo, dou uma brincadinha ali, gasto dinheiro no jogo, não gasto mais. Mas dou uma brincadinha ali de vez em quando porque é um jogo relaxante, é um jogo bom, um jogo gostoso. O que eu nunca mais abri? Paladins também não, enfim. Mas eu ainda jogo o Realme de vez em quando, mano. E é uma coisa que pra mim me diverte bastante. Então por conta de tudo isso que eu citei aqui nesse vídeo, eu digo uma coisa. Muito cuidado quando você baixar um jogo da Rarez. Se você se divertir com o jogo, vai, joga, se diverte, aproveita. Mas não crie expectativa porque senão você infelizmente vai acabar se frustrando com isso.